Fala Vaqueirão, um vídeozinho curto aqui do castelo aqui, Vaqueirão, ó Vídeozinho curto Só pra apresentar o ponto pra vocês Olha a máquina aí, ó, sei que a galera é fã do castelo, a galera gosta do castelo aí, ó Um vídeozinho curto aí Só pra apresentar o ponto pra vocês Que eu já trago vídeo demais dele, né Já trago vídeo demais dele Só pra vocês verem a máquina aí Só pra vocês verem a máquina de pertinho Pô, Trinho tá show demais, Vaqueirão Show de bola, mansinho demais Não precisa nem corda Não precisa nem botar corda nele, ó Tá aí a máquina É show Você quer ver, ó, ele vai vir pra mim, quer ver, ó Toma Vem cá, vem Vem cá, castelo, vem Vem cá, castelo, vem Vem cá, vem Meu xodó, Vaqueirão Aqui é meu xodó, ó Quero tirar esse excesso dele, Vaqueirão Pode morder, só que ele não me morde sério, não, ó Mas fica mordendo, ó Ele fica brincando Fica brincando de morder, eu quero tirar esse excesso dele Uma hora você tá sem esperar e ele trava o dente de você, ó Mas ele não morde sério aí, ó Ele pega e não aperta Tá vendo? Mas é bom tirar esse excesso dele, quero tá tirando esse excesso dele Parou Hoje pode ser bom, pode ser bonitinho ele fazendo isso, mas já pensou quando ele crescer Ele travar o dente nenhum Aí não adianta se arrepender mais, né Que já vai ser tarde Parou Então tá aí, Vaqueirão Tá aí meu porto aí, ó Porto Castelo É show Apresentação aí da máquina Sem cabreiro, ó Vem Toma aqui Vem Vem meu porto Vem meu porto Quer ver? Vai vir aqui, ó Castelo Castelo Vem meu porto Vem Toma Não é que gosta de morder desse jeito Vem Vem cá, vem 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 castelo, hein Vem Vem cá, vem Vem Tudo é o carinho, né Vaqueirão Tudo é o carinho com que você trata Os bichinhos Os bichinhos aprendem a gostar de você Ele hoje gosta tanto de mim Ele quer ficar próximo de mim Quer ficar enxergando, mordendo Mas tem que tirar isso dele Porque senão quando crescer Pode atrapalhar isso aí, ó Mas tá lindo, hein Show de bola, Vaqueirão Valeu, Vaqueirão Valeu, falou e fui Isso aí só foi Um vídeozinho curto aí Mostrando o castelo aí pra vocês Show de bola demais, viu Show de bola Valeu, Vaqueirão Vem, Fifi e Bruno Vem